Pessoas queridas, vamos falar de uma planta linda, de uma fruta maravilhosa com essas sementes mais ainda saborosas. Vamos falar de romã. A romã é uma planta que prefere sol pleno e ela é nativa do Irã. Tomou já por todo mundo, todo mundo já conhece o que essa planta tem para nós, aqueles frutos maravilhosos com aquelas sementes cor-de-rosa, mas é também medicinal. As folhas são muito utilizadas para candidias e as flores, olha só, as flores são hepatoprotetoras e também são protetoras dos rins, que é uma coisa muito difícil que nós temos na literatura científica relacionada às plantas medicinais, aquelas plantas que são protetoras dos rins. Também as flores baixam o açúcar no sangue. Então, três questões muito importantes relacionadas às flores. E as folhas, eu já falei, muito utilizadas como antimicrobiana, principalmente nos casos de candidias. Contudo, o que mais chama atenção, o que mais é utilizado da romã são as cascas do fruto. As cascas do fruto são muito utilizadas, inclusive já em medicamentos aqui no Brasil, para amigdalite, para problemas de garganta, dores de garganta, popularmente é comentado. Mas também, veja só, abaixa o colesterol em até 90% nas pesquisas científicas, diz isso. Então, o pessoal aí que precisa abaixar o colesterol, pensa na casca da romã. E também é uma excelente antimicrobiana e antiviral. As cascas do fruto, que eu estou falando agora, então é anti-inflamatória e também ela é ótima para abaixar o colesterol. Tá, gente? Como que se utiliza isso? É um chá simples. Sempre eu digo que são a planta picada, a parte da planta picada, nós utilizamos uma colher de chá, se estiver seca, ou uma colher de sopa, se estiver verde, para uma xícara de água fervente. Se for uma parte dura, a casca é um pouquinho dura, a casca do fruto, então a gente leva a fervura por uns dois minutos. Deixa descansando por uns 10, 15 minutos, coa, e daí já dá para tomar. Essa medida nós vamos fazer três vezes ao dia, um tratamento. Mas também, para a vida corrida de hoje, nós podemos manipular 250 miligramas do extrato seco em cápsula. Nós vamos tomar duas cápsulas por dia, esse extrato seco. E é um excelente antioxidante. Pessoal, se vocês gostam de informações rápidas e certeiras, de cunho científico, venha para o nosso canal Plantas e Saúde, com o professor Gilberto. Faça parte dessa família. Temos um vídeo por semana. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.